A humanidade consome hoje 50% mais recursos naturais renováveis do que a Terra é capaz de repor. Só as cidades devoram metade da produção da energia mundial. Nos últimos 10 anos, o consumo de eletricidade no Brasil aumentou 35%. As mudanças do clima, que já estão em curso, têm influência direta da ação humana, segundo o IPCC. É urgente a necessidade de medidas globais para mitigar os riscos, como a construção de cidades mais sustentáveis. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal está comprometido em reduzir em 45% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. E uma das ações para atingir a meta é melhorar a eficiência energética das edificações. Para isso, foi criado o PBE Edifica. É uma forma de avaliar o potencial de eficiência energética de uma edificação. Avalia questões como a envoltória, a iluminação e o condicionamento de ar. A eficiência do prédio é medida por organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro. O prédio ou a obra recebem uma etiqueta igual àquela que os consumidores já conhecem dos eletrodomésticos e têm o poder de transformar o mercado construtivo, garantindo o futuro com cidades mais sustentáveis. Mais informações estão disponíveis no site do PBE Edifica. A CIDADE NO BRASIL